Oh, nojento. Bom dia, mãe. Bom dia. Todo mundo levantar. Já estão duas horas da tarde, velho. Caralho, vocês dormem pra caralho. O povo já está irritado com isso. Vocês acham bonito? Mamãe, acabou de falar que você acordou faz cinco minutos. Não, eu acordei onze horas da manhã. Tem snap meu postado onze horas da manhã. Chupa. Ontem eu fiquei o dia inteiro no quarto e hoje também porque eu estou viciado em uma série que chama Under the Dome. Não consigo parar de assistir. Agora que eu vim pra piscina, é muito legal. E eu não sou de assistir séries, mas essa eu gostei. Então eu estou assistindo, não consigo parar. Mas agora eu vim pra piscina, se bem que não tem sol. Bom dia, gente. Olha só quem acabou de levantar. Olha aqui, eu estou nesse look maravilhoso. Vocês podem ver aqui, ó. A barba está crescendo, o menino está crescendo. Já coloquei um óculos, eu estou tipo bad boy. Mentira, eu coloquei esse óculos porque eu acabei de acordar e eu estou colinhado. Quer ver? Oi. Gente, como vocês sabem, o Gustavo é fã do Justin, eu vou mostrar um vídeo pra vocês antigo. E eu quero que vocês deem muito print, muita risada e comentem na última foto dele. A animação dele pra cantar Justin. Vai lá, vamos lá. Vai, Gustavo. Saí da academia, estou morto. Isso aqui me cai do vídeo, é merda. Tirei o fone porque está com áudio horrível. E, mano, puta merda, eu estou com uma dor de viado. Você sabe o que é dor de viado? É aquela dor que é aqui, ó. Não sei porquê, mas todo mundo fala assim, é dor de viado. Mas deve ser gás, mano, está dando muito. Vou estar com vontade de dar um pedinho, não é danado. Eu estou falando baixo assim porque tem gente aqui perto, na minha frente, dá vergonha. Hum, que gostoso, Túlio. Olha, tudo suadinho, o bigodinho, um salgadinho. Eu queria muito saber se vocês são retardados como eu. Tipo, eu estou aqui, ó, eu estou chegando na esquina. Se um carro está vindo assim, aí eu tenho que chegar primeiro que ele na esquina, senão eu morro. Tipo isso. Estou comentando no meu Insta, Túlio é dor desviado. Dor desviada, sei lá como é que é. Mano, você me fala dor de viado, então é dor de viado. Atenção, galera, olha esse cabelo do Gustavo. Esse é uma mistura de calopsita com diminêutron. Oi, diminêutron, tudo bem? Tem um monte de comentário na minha última foto do Insta, tá assim, ó. Túlio, para de roubar as goiabas do Gustavo. Eu quero saber, da onde vocês tiraram essa ideia que eu roubei a goiaba do Gustavo? É que assim, ó, abre a geladeira, você sabe, né? Você pega, você abre assim, aí você clica. Fica procurando alguma coisa para comer. Aí, como não tinha, eu peguei e olhei assim nessa super geladeira e vi umas goiabas, que são essas aqui. Opa, desculpa. Vocês viram? Elas ficam pulando do saco porque elas querem que eu coma elas, entendeu? Então não é culpa minha, eu vou ter que comer outra porque ela pulou. Ela falou, Túlio, vem cá, seu lindo. Vai, sério. Peraí. Mas eu tô gravando. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Meu, fica enrolando para dormir. Aí o pior é que eu já tenho que levantar meio cedo da manhã. E o pior é que dá uma puta de uma fome. Aí, depois que eu roubo a goiaba do Gustavo, aí fala, Antônio, não rouba a goiaba do Gustavo. Mas por que? Me dá fome e ela fica lá, ele não esconde? Me dá fome e ela fica lá, ele não esconde. Me dá fome e ela fica lá, ele não esconde. Agora eu vou dormir porque eu preciso dormir. Boa noite, gente. Obrigado por tudo mais uma vez. Amo vocês e amanhã mais um dia maravilhoso para todos nós. Já estou no mercado fazendo a compra. Minha mãe vem me mandar comprar gengibre. Véi, gengibre é tudo igual. É tudo igual, não tem diferença. Não faço nem ideia de qual gengibre eu pego. Vou pegar esse aqui, né? Que tá mais brilhoso. Vai ser só esse aqui também, mãe. E só para constar, eu odeio gengibre com todas as minhas forças. Vem, Paloma, bom dia. Vem, por mês, temos entrevistado. Vem, por mês, temos entrevistado. Eu não tava cagando. Tava assim. Quem viu, viu pelo espelho lá você cagando. Eu não tava cagando. Tavam o quê? A gente foi brigar lá no banheiro. Vocês foram brigar no banheiro? Por que no banheiro? Mas lá faz eco. Mano, vocês são muito burros. Lá faz eco, velho. Eu escutei você chamando ela de gorda. Você quer que a gente aprenda a coisa abacaxi? Eu comer? Mas ninguém aqui come abacaxi. Eu não come abacaxi. Mas você descasca pra mim? Você só morre? Não. Você sabia que eu comprei essas goiabas pra mim? Comenta no Insta dele. Túlio, pode roubar as goiabas do Gustavo. Mostra. Era pra ter saído já mais vídeos de vlog. Só que eu combinei com o Túlio, que seria um vlog meu e um vlog dele. Um vlog meu... O menino não faz nada. Soltei o meu vlog. E aí fiquei esperando o Túlio soltar o dele. Cadê que ele soltou o Túlio? Cadê seu vlog? O próximo vlog é seu. É um de cada vez. Você empresta o celular? Eu não empresta o meu celular porque o dele é ruim. Sendo que a qualidade nem muda muito. É só do 6 para o 6, S. Meu celular não cabe nem uma foto. Não posso nem tirar foto. Deleta. Você deve ter umas 10 mil fotos aí. Ó, gente. Eu não vou poder postar vlog enquanto o Túlio não postar o dele. O canal é assim. O meu e o dele. O meu e o dele. Não vai quebrar o canal. A culpa é do Túlio, gente. Oi, gente. Tudo bom com o Túlio? Como vocês estão? Eu acabei de chegar da academia. Olha que cabelo de cocô. Não olhem. Agora eu vou fazer snap assim. Oi, gente. Meu dia foi normal. Eu não estou fazendo nada agora. É isso aí. Olha, parece um flocos. Um sorvete de flocos. Tem gente que tem nojo de pinta. Tem gente que não gosta de pinta. Foda-se porque eu amo. Olha só isso aqui. Minhas pintas, amadas pintas. Treca ruim pra caralho, mano. Meu Deus do céu. Tem tudo de ruim que vocês podem imaginar aqui dentro. Eu fico imaginando que é um milkshake de chocolate, mas não adianta. O pior de tudo, tipo, não importa se é ruim. Porque ainda dá pra tomar prendendo a respiração. Só que ele é amargo e azedo. Então você sente aqui na boca. Não dá, sério. Mas não consigo arrotar. Mas que merda. Deixar claro aqui pra vocês que eu nunca mais vou falar qual série eu tô assistindo. Porque eu falei, ah, tô assistindo a série e tal. E aí uma pessoa muito gente boa chegou lá no meu Instagram e falou assim, A ruiva morre. Que hora? Um entupi de bala. Um entupi de bala. Porque é uma coisa que eu posso fazer agora. Fazer o quê? Eu vou tirar da minha cabeça? A ruiva morreu? Não, eu não vou. Atenção galera, olha esse cabelo do Gustavo. Essa é uma mistura de calopsita com dimineutra. Oi dimineutra, tudo bem? Tudo. Doa em tanta foto, mas é porque sabe quando você tá bonito no ângulo? Aí você tem que aproveitar o momento pra fazer um monte de foto pra parecer que você é bonito, né gente? Então, desculpa aí. Pode pular tudo, eu deixo. Galera, eu tô comentando no meu Instagram que meu dente tá sujo aqui. Galera, ele não tá. É um buraco aqui. Eu vou ensinar vocês qual é o truque que você faz. Você coloca uma babinha e já era, ó. Já era. Pronto. Eu quero saber, da onde vocês tiverem essa ideia que eu roubei a goiaba do Gustavo? Oi gente. Roubei a goiaba do Gustavo, muito bem. Ele postou um monte de foto minha bonita, que eu não sei se sai bonito aqui no meu Snap. Temos um milhão aqui. Então, por favor, siga ele lá e tira a pinta mais bonita que eu quero. Sai bonito no meu Snap. Aí eu tenho que pegar, só sai bonito no Snap dos outros, entendeu? Olha aqui, ó. O spoiler do meu Snap pra vocês. Uau, que gato. Eu não sei, pero eu acho que eu não sou um tico muito guapo. Tu és rapido, cara. Tu és rapido. Muito graças. Você fala espanhol? Eu não entendo você, cara. Calma a boca. Eu só falo espanhol. Eu não sei o que tu falas. Agora que eu não entendi mesmo. Eu creio que temos muitos fãs que falam espanhol. O que tu achas? Olá, tiquitas. O que mais? Fala, fala mais alguma coisa. Chicas, fãs, muito hermosas. Oi, gente. De novo. Mais um oi seguido. Que vocês já devem estar cansados. Tá um calor do caralho. Eu cheguei aqui no ar-condicionado meu aqui, de pobre. E aí tem um sorvete aqui. Mas é aquilo, né? Tem um sorvete aqui. Mas é um sorvete de limão. Quem é que compra sorvete de limão? Sorvete de limão é bom, mas quem compra um sorvete inteiro de limão? Puta... Sorvete de limão é inflativo, entendeu? É pra você tomar um picolé e só, mas compra um pó desse. Eu não vou tomar, velho. Não vou. Vou ter que me contratar com uma água. Em casa sabe, mas eu não sujo de copo, não. Eu tomo água assim, ó. Ninguém aqui sabe. Talvez eles saibam agora, mas eu não tomo água no copo. A Bruna e a Flávia deixaram um presente pra mim. Na verdade, deixaram faz tempo. Só que o Turfá me entregou agora, né? Mano, olha que bonitinho. Eu não sei que bicho é esse. Acho que é uma coruja. É mó gostoso. Acho que é uma coruja, né? Galera, deixa eu limpar aqui. Cheguei na academia. E hoje eu não tomei o treco marrom porque eu falei, eu não vou tomar porque eu não vou conseguir. Eu vou gorfar. Eu quero contar pra vocês que eu não sabia quando as pessoas falavam assim, nossa, mano, acho que eu vou gorfar. Sério, eu achava que era tipo, vou morfar igual um Power Rangers. É, eu não tô zoando. Eu achava que tipo, eu não entendia por quê. porque eu sempre falei, mano, tô, tipo, vou vomitar. E o pessoal falava, vou gorfar. Fala direito! Quase gorro, né, Túlio? Quase, né? Que animação. Do São Paulo! Chupa, não sei quem! Tem uma coisa que eu não gosto é disso aqui. Gelatina. Aí vai vir um monte de... Como você não gosta de gelatina? Eu não gosto. Mas vou comer. Porque eu quero comer. O que eu acho mais legal da gelatina é você ficar fazendo isso aqui, ó. Vamos balançar. Aí você faz isso aqui, ó. Vocês perderam que eu parei de gravar na hora. Eu fiz aquilo lá, o negócio veio direto na minha garganta. Engasguei, comecei a tossir tudo. Joguei tudo aqui na mesa. Ó, tá linda aqui. Gente, eu tenho boas notícias pra vocês. Eu gostava de cabelo. Na verdade, eu já passei. Eu já tava passando agora. A voz na música censura. A música que a gente prometeu pra vocês faz um tempinho. Mas aí deu uns problemas. Mas agora eu prometo pra vocês que até o final de semana que vem ela sai. Olha só, gente. Que aí tá com a cara quase limpinha. Eu tirei porque tava espetando. Mas o El Bigodon fica. Vamos aderir a essa nova moda aí, rapaziada. Vocês aí que tão me assistindo. Crie um El Bigodon. Porque El Bigodon é só pros fortes. Tem cara que não desiste. Eu tô jogando online. O cara tá tomando 6x0. 30 minutos no primeiro tempo. E o filha da puta não para, mano. Não desiste. O sétimo gol. É isso aí, velho. O importante, o importante é participar sempre. Tô fã desse cara. Cara, esse cara é a maior prova de que a esperança é a última que morre. 8x0. São ruins, meu Deus. Rapaz, olha que legal. Já são quase 4 horas da manhã. Eu tenho que acordar às 9. Tá que não é tão cedo. Mas pra eu... Juro, eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei se eu tenho algum problema com sono. Sei lá, velho. É fora do normal. Aí hoje eu fui inventar. Hoje, na verdade, eu não inventei, né? Porque eu tô inventando de novo. Tô fazendo a mesma coisa. Eu peguei e fui dormir de janela aberta. E puta, velho. Quando eu dei umas 8h30, eu acordava 9h. Quando eu dei umas 8h30, eu senti começar a queimar minhas costas. Mas tava torrando. Dormindo assim, ó. Com a cabeça pra janela e tudo aberto. Aí eu tava dormindo de costas. Mano, aí começou a bater o sono nas minhas costas. Eu não sabia se eu levantava ou se eu chorava. Aí eu tava naquele puta sono, mano. Não queria saber de nada. Aí depois o celular começou a despertar. O celular despertando. Eu aqui deitado com sono nas costas. Eu com sono. Eu não sabia mais o que eu fazia. Mas por outro lado é bom. Porque você já acorda no gás. Amanhã eu vou acordar dando um bom dia maravilhoso pra vocês. Pra ver se vocês acordam de bom humor.